Olá, boa noite. Nossa, quanta gente! Tudo bom? Vocês querem que eu dance ou as meninas? Vamos, meninas! Pergunta idiota! Meninas, por favor! Ó, eu vim aqui e não foi mostrar marmanjo, não. Foi mostrar mulher bonita. Tem mulher bonita aqui? Tem? Tem, bastante. Tem o que tem? As cansadas da fienta aí. Então, eu queria aproveitar o ensejo ali no cruz do palco. Trouxe o filho dele. Cara, né? Impressionante. Conhecido como Borrado da Barra Funda. Me disseram que eu encontro aqui as mulheres mais gostosas e mais bonitas da Gaviões da Fiel. E como é que é conviver com essas mulheres? Ah, é diferente, né? É especial pra gente. Ele e ela é casado? Você é casado? Tô sorteiro. Então, me conta, como é que é? Ah, eu tô aí na espera, aguardando. Nós estamos aqui no Santa Aldeia. A galera já sabe, nós estamos no programa da Just TV. Depois vocês podem ver todas essas imagens no YouTube a partir de quinta-feira. Já vamos ver todo mundo. Então, eu vou apresentar todo mundo. Eu sou o Vaguinho. Priscila, acompanhante. Acompanhante de quem, Priscila? Do João Carlos. Ah, que chique! Sou o João Carlos. Maurício. Vem cá se apresentar. Arlindinho. Arlindinho, mas ele acha mesmo. Ney. Dereck. Dereck. Cabe o punk dos aviões. É, então, a próxima matéria eu já vou fazer a entrevista de... Ela é mais falante mesmo. Vocês aguentam? Motoka. Ultimamente virou mobilete. G. Wagner. Tá pegando aí? Wilson. Eduardo. Kaká. Vem cá, amiga. Amiga. Vem cá, é rápido. Eu não... Não me filme, por favor, perto desta mulher. Como é que é seu nome? Domênica. Domênica, me conta. Vocês fazem show o ano inteiro? O ano inteiro, graças a Deus. Tendo carnaval ou não, a agenda é a mesma. Carnaval não pode parar. O ano todo. E aí, como é que é? A casa de show? Vocês vão pra fora do país? Costumo. Depois do carnaval, geralmente, a gente vai pra fora do país. Mas tem casamento, aniversário, festa de 15 anos, formatura, todo tipo de evento. E aí, quando vocês saem pra avenida, são vocês mesmo que levam a escola na frente? Vocês são as principais. É, no caso, nós somos destaques da escola do samba. Esse ano eu venho no carro alegórico, mas tem a aula de passista, aí tem a comissão de frente, cada um no seu setor. Então tá bom. Pessoal da Gaviões, vocês podem fazer um som pra musa dançar? Tchau. 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 Tchau.